É, meus amigos, a Netherrealm finalmente trouxe aí um patch de correção que muitos estavam aguardando relacionado aos problemas de desincronização na Combat League que estão acontecendo desde que eles trouxeram o Konchi pro jogo, só que as coisas não saíram da forma como eles esperavam, cara, porque mesmo após o patch, estão acontecendo alguns problemas aqui e é isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Eu tô até com a matéria do Event Hubs no esquema aqui pra vocês, onde eles contextualizam de forma geral tudo isso que tá acontecendo, inclusive os relatos de algumas pessoas após esse patch, né? Saudações deles, sou Caio Nobre, bora lá pra mais um vídeozinho de Mortal Kombat 1 desse canal delicioso. Se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado, né, no esquema. Deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a ligação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui pra poder mostrar pra vocês. Inicialmente, esse patch notes que eles trouxeram, na verdade, trazer aqui primeiro o tweet do perfil oficial do Mortal Kombat lá no Twitter, né? Onde eles dizem aqui o seguinte, ó. O patch mais recente de Mortal Kombat 1, que aborda problemas de desincronização, já está disponível no Xbox e no PS5. Eles não mencionam nada aqui relacionado ao PC ainda. Atualize o seu jogo agora para ter certeza de que você está pronto para o combate. E se a gente for lá no site oficial do Mortal Kombat, né, da WB e tudo mais, a gente tem aqui o detalhamento de todos os patch que foram lançados até então, inclusive desse novo, justamente reforçando aqui essa informação de que eles arrumaram esses problemas de desincronização que estavam acontecendo aí na KL, desde que eles trouxeram o Quan Chi e o balanceamento para todos os personagens. Mas, como eu disse no início do vídeo, as coisas não saíram como esperado. Vamos lá aqui na matéria do Event Hubs, onde eles trazem um contexto aqui mais abrangente pra gente desse negócio. E a gente vai lendo aqui cada um dos pontos até chegar aqui nos relatos da galera que ainda estão tendo problemas após essa desincronização. Deixa eu só ajustar aqui o texto, dar uma aumentadinha que também poder ficar melhor da gente visualizar, ó. Mortal Kombat 1 acaba de receber uma atualização para as versões do jogo no Xbox Series X e S e no PlayStation 5. Esse patch menor foi lançado na tentativa de corrigir os problemas de desincronização que os jogadores têm enfrentado ultimamente. Embora a atualização já esteja disponível em ambas as plataformas, alguns que já atualizaram seus jogos e experimentaram o jogo online estão relatando que a desincronização ainda está acontecendo após o patch. A NetherRealm Studios e a Warner Bros. Games lançaram as notas do patch para atualização que você pode encontrar abaixo, que é basicamente esse link que eu acabei de mostrar pra vocês aqui do site oficial deles. Os jogadores começaram a relatar problemas de desincronização com mais frequência depois que o personagem DLC Quan Chi foi adicionado ao jogo no mês passado. Aqui eles estão dando pra gente um contexto de quando esse problema começou a acontecer de fato para muitos jogadores, né? Os problemas ficaram tão graves, na verdade, que o co-criador de Mortal Kombat, Ed Boon, acessou o Twitter para poder informar aos fãs que a equipe já estava ciente dos problemas e que eles estavam trabalhando em uma solução. Sim, realmente o Ed Boon tinha feito um tweet faz um tempinho falando que eles já estavam investigando essa questão e queriam atualizar a gente o mais breve possível sobre isso, né? O patch de hoje é a correção que os desenvolvedores enviaram na esperança de resolver as desconexões que os jogadores estão enfrentando. As desincronizações têm sido um problema principalmente para o jogo da Combat League e os competidores expressaram frustração por perderem pontos como resultado de perda da conexão em suas partidas. A atualização está disponível agora e vem com 700 MB para o PS5 e 1.700 MB aqui por Xbox Series X. Basicamente 1.7 GB, né? Essa atualização. Aqui está o tweet que eu mencionei agora há pouco, que na verdade eu mostrei para vocês no início do vídeo. O patch notes aqui eles estão mostrando também. E aí eles continuam, meus amigos. Infelizmente, relatórios sobre desincronizações da Combat League ainda chegam mesmo após a atualização. O proeminente comentarista e fã de Mortal Kombat, Ketchup, compartilhou a sua experiência após a correção do jogo. Ele compartilhou uma captura de tela de uma desincronização no Twitter com uma legenda que simplesmente dizia Oh, Ketchup esclareceu que sofreu sua primeira desincronização durante o seu terceiro set do dia na Combat League. E eu deixei até separado aqui, pessoal, ó. Justamente esse relato do Ketchup, ó. O tweet que ele fez, onde ele fala aqui, ó. Vamos só traduzir aqui rapidão. Excluiu meu post sobre o patch porque já existe um link para as notas, no caso o site oficial. Especificamente para corrigir as desincronizações. Então espero que funcione agora. Agora, ele postou isso daqui, cara, às 1h48 de hoje, do dia 12. E aí, um pouco mais abaixo, 4 horas atrás, ó. Vamos ver só o tempo aqui, desse tweet especificamente, ó. Isso ali foi 1h48. Aqui foi às 2h18, quando ele estava jogando. Ele simplesmente mandou um Oh. E aí, essa imagem aqui mostrando que o game foi desincronizado mais uma vez. Ou seja, esse patch, pelo jeito, não resolveu nada. E muitas pessoas continuam enfrentando esse problema. Lá no tweet, inclusive, ó. Nesse tweet oficial aqui, já tem gente relatando isso, cara, ó. 2h atrás, ó. Esse perfil aqui do Schwitter relatou também que teve problemas, ó. Playback erro and the sync is still in the game. É o cara falando aqui. Ele teve um problema de playback aqui. E o The Sync ainda tá acontecendo no jogo. Entre outras pessoas que também estão relatando isso. Então, assim, meus amigos. Isso é muito foda. Porque a gente fica aí, realmente, na expectativa de eles lançarem um patch. Eles lançam aí, dizendo que o problema foi resolvido. E aí, a gente vai lá pra poder começar a jogar, testar e tudo mais. E acontece o negócio, novamente. Realmente, eu não faço ideia do que aconteceu. Se vocês já atualizaram o seu jogo aí, aproveitem os comentários aqui embaixo pra poder dizer a experiência de vocês com a Combat League. Se vocês já sofreram alguma espécie de The Sync também após esse patch. É realmente uma situação muito chata, viu, cara? Principalmente pra aqueles que gostam ali de jogar o modo online. Eu, particularmente, tô jogando pouco por conta de questão de tempo mesmo. Muita coisa acontecendo e tudo. Jogos pra poder analisar. Coisas do meu trabalho ali também acontecendo e tal. Mas eu vou voltar muito em breve a jogar a KL aqui com vocês nas lives. E aí, a gente vai aproveitar pra poder testar esse negócio aqui também. Mas, já fica aí o aviso, viu? Não gerem tantas expectativas assim com relação a esse problema ter sido resolvido. Justamente pra vocês não acabarem se frustrando. E eu quero muito saber, como eu acabei de dizer, se vocês já atualizaram o game, já testaram a KL e se vocês tiveram esse problema de desincronização também. Então, basicamente é isso, meus amigos. Eu só queria passar pra vocês realmente esse status aqui e essa situação infeliz, né? Que acabou acontecendo após o patch que continua aí o problema que eles disseram que havia sido resolvido. Eu vou adorar ver os comentários de todos acerca disso aí, pessoal. Deixem seus relatos, como eu disse. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri